Isaías, quem é o carniciça que tá só ligando pra minha empada, hein? Rapaz, coxinha, eu não ia te dizer não, mas eu vou te dizer. Diz logo, macho. É o Nezinho. Que Nezinho? Aquele aprendiz de desgotador, rapaz, que tá aqui na empresa. E ele quer o quê? Falou? Rapaz, falou sim. Ele disse que tá querendo namorar tua menina e vem qualquer hora falar contigo pra pedir a mão dela e namorar. Oh, meu Deus. Que coisa romântica. Parece o gosto. Tá de palhaçada, Isaías. Tu tá de palhaçada. Tu devia fazer um stand-up, macho, que tu ia ganhar dinheiro. Tu é muito palhaço. Por quê, gostinha? Tu tá dizendo isso, rapaz? Desde quando a minha empadinha tem idade pra namorar com manicaca daquele? E macho, tu acha que eu vou deixar minha filha namorar com alguém que desgota a fossa aqui da empresa? Só se eu tivesse ficando doido. Mas, coxinha, rapaz, não fala isso não, rapaz. O Nezinho é aprendiz do bom, rapaz. Diz que ele já tá pegando o gosto pelo negócio. Prestativo não, cão. Mesmo assim, eu não quero envolvimento da minha filha com nenhum funcionário daqui da empresa. Se fosse tu, tu deixava? Deixaria sim, coxinha. Até porque o Nezinho, rapaz, gente fina, é um grande rapaz e tem futuro. Ah, filho de uma égua besta. Pois, ah, se eu pegue ele com essa conversa aqui, apanha ele, quem tiver perto e até ela quando eu chegar em casa. Poxa, não é bom proibir não, rapaz. Porque acho que quanto mais proíbe, mais aumenta o amor, viz. Mas eu não quero saber e pronto, acabou. Pois, diga pra ele que lá se vem ele. Quero ver se ele é homem agora. Deixa ele abrir a boca pra falar essa besteira. Tá bom, vou ficar aqui na minha, só ouvindo vocês dois aí discutir. Camaradinha, eu não acredito. Patrãozinho querido, coxinha, tudo bem? Melhorou agora com a sua presença, Nezinho. Maior desgotador da nossa empresa. Seu coxinha, seu coxinha, ainda bem que eu consegui encontrar o senhor por aqui, que eu tenho um assunto muito sério pra falar. Sabe o que é? Sei não, mas se você disser, eu fico sabendo o que é. Seu coxinha, o senhor já tá sabendo que eu queria pedir a mão da sua filha. Você é besta, seu fela da gaita. Você acha que eu, coxinha, vou dar a mão da minha filha pra você namorar? Como é que é, coxinha? Eu vou dar a mão da minha filha pra você casar. É ou não é, Isaías? E não é, não é, esse é o coxinha. Mas calma aí, calma aí, calma aí, coxinha. Primeiro eu tenho que namorar a menina, depois a gente pensa mais nisso. Que conversa é essa, rapaz? Deste besteira? Você é o sonho de consumo de todo pai de moça. Um genro perfeito. Eu queria ter mais cinco filhos e você mais uma porrada de irmão. Que as meninas iam casar tudinho com você e sua família. É ou não é, Isaías? E não é, não é. Porque, Nezinho, você é um d'Artagnan. É um caminhão carregado de pitombazeda. Um pé de coqueira empenado pra direita. Que que é isso, que que é isso, camaradinha? É só se um namorico. Se a gente se entrosar, se a gente gostar, de repente, a gente pode até namorar mais sério. Não, senhor. Minha filha é zerada, é mocinha. E eu só entrego se for pra casar. Aliás, sorte dela encontrar um rapaz que nem você. Porque você é o cara. Bom, sendo assim, tá autorizado a gente namorar. Mas só na minha presença ou da mãe dela. Claro, né, Conchita? Acho que eu vou pegar a menina e sair por aí. Você é doida. É lá na porta da sua casa mesmo. Sem pinar. Olha o cara. Tá ficando doido, Cochinha. É sentadinho ali no alpende. Isso. E de lá pro altar na igreja. Final do mês. Combinado? Não exagera, Cochinha. Olha, mais tarde eu passo lá, hein. Valeu, abração. Tchau, Cochinha. Obrigado aí, Isaías, pela força. Obrigado você, Neuzinho. Olha, se não der certo com a empadinha, eu tenho uma irmã, a Laninha, que é só o filé. Oh, meu Deus. Vai porque quer. Falta de fia pra tá dando em cima é que não é. Tchau, Cochinha. Sogrão, balança. Vai, vai, vai. Vai te embora, rabo de burro. Vou pedir agora mesmo a cabeça dele. Vai perder o emprego, a amizade e o namoro com minha filha. Mas, Cochinha. E comigo é assim. Caba a filha de uma égua que dá em cima da filha da gente. Não procedeu? A tesoura comer. Carniça, me tome tesoura. Carniça, me tome tesoura.